Bom dia, bom dia, bonitos e bonitos. Eu tô falando baixo porque meu marido tá caspita, tá dormindo. Então, eu cheguei, acabei de chegar agora, a gente tava fazendo muita merda. Tomar um café com nós, tá vendo? Não dá pra ver mais não, mas tem nós aí sem açúcar, viu? Gente, depois que eu aprendi a tomar café sem açúcar, eu não consigo nem ir. Tipo assim, eu chego na casa da minha garrafa, tá ótimo, a gente pensa no café que tá quentinho. Quentinho! Aí, aí na casa da minha mãe eu consigo mais tomar café com açúcar, gente. Assim, eu tomo. Às vezes eu quero comer alguma coisa, às vezes eu chego e visito aqui em casa, eu vim da visita, eu sei que não tomo café sem açúcar. Eu vou e faço. Aí eu acabo tomando que eu não faço separado pra mim, mas eu acho que eu vou passar a fazer igual a minha mãe faz. Ela tira um sem açúcar e depois ela põe açúcar, porque fica melhor, gente. Eu acostumei demais. Igual esse dia na creche, eu tava com muita fome, né? O dia que eu passei, mas não deu tempo de tomar café em casa. Aí eu tomei lá, mas não é a mesma coisa, não, gente. Mas eu tava com fome, então, desceu bem demais. Mas eu não gosto. Realmente, eu preciso na limpeza, fazer, gente. Sem tempo pouco eu não faço. Desde que meu marido saiu da Nexa, a gente perdeu o plano que tinha, né? O plano bom que tinha lá. Mas, graças a Deus, a gente tem o dinheiro pra pagar. E aí eu fazia de seis meses, aí agora eu já tenho, nem sei quanto tempo tem que eu não faço. Mas como eu, tipo assim, eu não sou muito de comer açúcar, eu como, mas não é tanto, eu fico menos preocupada. Mas eu tô querendo fazer. Tá 180 reais, se eu não me engano, uma consulta. Olha lá, nossa, agora dá pra ver, ó. Tá vendo? Uma limpeza aqui, mais ou menos isso. Não é uma coisa assim que não é que eu falo, que você não faz direto, eu não acho tão caro, não. E você tem a restituição, né, do imposto de renda. Eu, pelo menos, sempre pego o papel, né? Agora eu tô pegando, porque antes era pelo plano, então a gente não pegar. Mas, enfim, gente, eu já caminhei, já ganhei o dia hoje. Conversei com o senhorzinho, que eu achei tão bonitinho. Ele falou que ele tem uma plantação de banana, que ele gosta de ir lá e que, de plantar, cuidar, né, dessa plantação dele. Ele falou que eu tava muito ruim, que ele não tava conseguindo mexer, que ele tava com uma chikungunya e com chikungunya, né? E não tava conseguindo pegar. E eu fico olhando pras pessoas e agradecendo a Deus, assim, no meu índio, eu falei assim, obrigada, meu Deus. Eu nem tive esse trem. Muita gente ao meu redor teve. Eu não tive. Ninguém na minha casa teve. E, tipo assim, eu fico analisando e pensando, sabe? Mas, enfim, gente, dia lindo, dia belo. Um dia cheio de coisa boa. Tenho certeza que algo maravilhoso vai acontecer hoje na minha casa. E na casa de vocês também. Eu falo isso todo dia. Sempre que eu acordo, eu falo isso, gente. Eu aprendi, eu sempre aprendo coisas e tem coisas que eu gosto de levar pra vida, sabe? Enfim. Ontem eu tava conversando com as pessoas e elas falam assim. A pessoa falou assim. Eu falei, ah, tudo passa. E graças a Deus que tudo passa. E principalmente as coisas de ruim, né? Porque as coisas de bom, é bom que elas fiquem. Aí a pessoa falou assim, não, mas tudo passa. Até as de bom também passam. Falei, não. As de bom não vai passar. Vai pergolhecer. E as de bom vão passar. Só as de bom. E depois eu vou escolher as primeiras duas pessoas. Olhando esse bravo, hein? Aí eu prestei atenção no que eu tinha falado, né? Aí a pessoa continua afirmando. Não, as coisas boas passam assim. Tudo passa. Falei, não. Mas as de boas não vai passar. Vai permanecer, gente. Gente, eu me pego assim, pensando no quanto assim eu falava coisas ruins, sabe? Eu ainda falo, mas estou tentando falar menos. E o quanto isso pesa para a gente. Porque realmente, depois que eu passei a falar, a prestar mais atenção no que eu falo, eu virei outra pessoa. Ontem eu falei uma coisa, o meu respeito, que hoje eu estou, foi até na aula de canto, que eu falei com o professor sobre eu ser, como que é uma pessoa ser travada, né? Que eu não quero afirmar isso para mim de novo. Eu afirmo que eu sou destravada. E eu acabei falando o contrário com ele na hora. Aí depois eu fiquei, para que eu falei isso? Por que eu falei isso? Não tinha que ter falado isso. Mas eu precisava fazer uma pergunta para ele e eu acabei falando, afirmando. Aí depois eu reafirmei várias vezes, eu sou destravada, eu sou destravada. E tipo assim, como vai ter o festival? Eu queria saber como que era a avaliação, né? se era metade e metade entre a pessoa ser entoada e ela ser desenvolvida, ela conseguir fazer uma performance legal e se expressar bem. Aí ele falou que era mais ou menos 10, 10 pontos a intuação, a música e 5 pontos a performance da pessoa. E aí ele ainda falou assim, não, mas cada um tem o seu jeito e tal. Com o tempo você vai se soltar e tal. E aí eu acabei falando isso. Aí depois, para que eu fui falar? E tal, eu pensei, não, tá bom, eu sou humana, gente. Às vezes faço coisas que não deve. Mas enfim, gente, eu assisti a 21. Eu até gostaria de gravar, mas como toda vez que eu gravo músicas assim, eu perco, fica lá, direitos autorais. E eu não posso colocar vídeos assim, né? Porque senão eu perco a monetização do canal. Então, gente, eu não sei como é que eu vou fazer. Talvez eu coloque e ponha outra música que eu possa pôr. Porque se for uma música indicada pelo YouTube, não tem problema. Mas a música que a gente canta lá sempre fica. Teve uma que não ficou. Eu não sei por que, não sei se foi pequena a música. Teve uma que eu até postei e não ficou. Eu vou ver se eu consigo, mas eu não quero ficar brincando disso. Porque eles falam que se você ficar postando muito essas coisas do YouTube, eles chegam a certa hora que ele vai entender se não, essa pessoa que não tá ligando. Toda vez ela põe, tipo assim, a gente fala para ela que tem os direitos autorais e a pessoa fica colocando. Então, se eu tenho medo de depois não conseguir monetizar. Enfim, mas vai dar certo. Enfim, é isso. Eu preciso dar um bom dia para vocês. e vou deixar um reciclo que eu decorei, um que eu gosto muito. Tenho, tá lá em provérbios. Tenho dias felizes e eu falo coisas boas e eu falo coisas boas e eu falo a verdade. Tá lá em provérbios, gente, só que eu costumo falar do meu jeito, assim, coloco para mim, entendeu? Mas eu acredito que ele tá assim mesmo, né? As pessoas que falam a verdade, tem dias felizes e eu adoptei para mim. Eu gosto de fazer isso. E, enfim, é isso. Beijo, tchau, tchau. Excelente dia.